Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Reconexão Periferias faz aqui, a partir de agora, mais uma entrevista e, dessa vez, com outra pessoa muito importante, como todas que a gente traz aqui, a Lígia Toneto. A Lígia Toneto é economista, formada pela Universidade de São Paulo e faz mestrado na Unicamp. Ela atua num coletivo de economistas chamado Desajuste, Economia Fora da Curva. A Lígia, que militou num movimento estudantil, é também secretária estadual de Juventude do PT Paulista. Hoje ela participa também do grupo de economistas que prepara propostas para um futuro e desejado governo Lula. Tudo bem, Lígia? Seja bem-vinda. Olá, Isaías. Olá a todos que nos assistem hoje. É um prazer imenso estar aqui com você e com todo mundo desse programa do Reconexão Periferias, tão importante. Estou bastante contente de poder estar aqui conversando com você. Tá bem. Eu queria começar perguntando para você. O nosso programa tem como chamada por uma política econômica feminista e periférica. Queria que você, por favor, falasse um pouco sobre o que seria uma política econômica feminista e periférica. Bom, acho que essa chamada é muito importante porque ela coloca um foco em um tema que tem sido muito debatido nesse último período, que é justamente o agravamento das desigualdades. Então, a gente viveu um período aí de que as desigualdades cresceram, o país viveu uma crise econômica profunda e longa e que a saída tem sido sempre em cima dos elos mais fracos, então em cima dos trabalhadores, em cima das mulheres, das negras e negras, da juventude. Mas, por outro lado, a gente viveu no país um período de que a gente teve um crescimento que foi justamente motivado ali nos governos petistas pela inclusão social. Então, que o motor do crescimento era justamente o enfrentamento às desigualdades, a conseguir incluir outros setores na economia que eram deixados de lá, marginalizados. E agora que a gente vê esse período de agravamento das desigualdades, eu acho que essa questão se torna ainda mais importante. O que, então, seria possível da gente fazer uma política econômica que colocasse no centro as mulheres, que colocasse no centro a classe trabalhadora, que colocasse no centro as periferias como uma forma de desenvolvimento que seja inclusivo, de fato, que movimente a partir da renda doméstica. Eu acho que o ponto de partida é um pouco de pensar o que é uma economia feminista e periférica antes de pensar na política econômica por si só. parte da compreensão de que o próprio capitalismo, ele se estrutura criando formas de explorar mais alguns segmentos. Então, no caso das mulheres, por exemplo, quando a gente pensa em economia feminista, o grande tema da economia feminista que trata é porque tem alguns trabalhos que são decididos, que são remunerados ou mais remunerados, e alguns trabalhos que também são essenciais para que a vida aconteça, que são excluídos da remuneração. Então, muito antes de a gente estar aqui agora na formação do capitalismo, tem uma divisão entre o que é o trabalho chamado produtivo e o que é o trabalho chamado reprodutivo. Então, o trabalho produtivo seria qualquer coisa hoje que a gente chama de remunerado. Então, o trabalho da construção, o trabalho da produção de bens e serviços, o trabalho mesmo financeiro, o trabalho intelectual em alguma medida, qualquer tipo desses trabalhos hoje que a gente tem uma remuneração, eram trabalhos produtivos, que gerariam algum valor nessa forma monetária para a sociedade. E o trabalho reprodutivo, ele seria o trabalho que garantiria a subsistência e que é o trabalho que foi historicamente relegado às mulheres. Então, o trabalho de cuidado dos filhos, o trabalho da alimentação, o trabalho de cuidado da casa, e que é um trabalho que é tido como não remunerado nessa formação. E isso já cria uma forma de exploração, porque as mulheres precisam cumprir um trabalho que é não remunerado e deixam de ter a possibilidade de trabalhar remuneradamente. A partir do momento que as mulheres entram no mercado de trabalho, isso, por um lado, gera uma sobrecarga de trabalho, porque as mulheres não abandonam o trabalho, a melhor divisão desse trabalho que gera salário não significa uma melhor divisão do trabalho que não gera salário. E, por outro lado, isso também gera uma desigualdade de classe entre mulheres ainda maior. Então, nos países do centro, a entrada das mulheres no mercado de trabalho significa empregar mulheres da periferia nos trabalhos não remunerados, e nos países periféricos isso significa também o agravamento da desigualdade racial, que conforme as mulheres brancas entram no mercado de trabalho, as mulheres negras e periféricas de dentro desses países passam a ser empregadas nesse trabalho de maneira subvalorizada, de maneira precária. A gente vai ter a regulação desse trabalho só no governo Dilma, com a PEC das Domésticas, o reconhecimento desse trabalho como, de fato, um trabalho que gere valor para a sociedade. Então, uma das partes que estruturam o que é uma economia feminista, que a gente deveria olhar, seria como a gente consegue abordar esses trabalhos tão importantes, de forma que eles também geram valor. Porque só é possível que exista trabalho produtivo, só é possível que exista um trabalho de produção de bens, de serviços, de consumo, porque você tem um trabalho reprodutivo que garante a subsistência. E isso está no fundo, por exemplo, das mulheres trabalharem muitas vezes menos horas, porque elas trabalham menos horas remuneradas, mas ao todo a jornada de trabalho das mulheres é mais longa do que a dos homens. Isso está envolvido muitas vezes com o fato das mulheres receberem menos, porque muitas vezes é colocado como um risco o fato de que a mulher pode ter um filho e ela vai ter que cuidar desse filho, especialmente as mulheres jovens que estão entrando no mercado de trabalho. É muito comum que seja perguntado até, ah, você tem plano de ter filhos? Como se isso fosse um problema para a remuneração. Então, uma política econômica feminista precisa olhar para o que é a valorização desses trabalhos. Então, como a gente consegue garantir uma melhor divisão, mas também uma remuneração justa, uma garantia mínima, uma garantia de uma renda básica, uma garantia de oportunidades no mercado de trabalho que consigam trazer uma justiça de gênero para isso, para essa divisão injusta que a gente tem hoje. E da mesma forma, quando a gente pensa também no que é a exploração de raça no Brasil, você também tem uma origem muito anterior, que é uma origem escravocrata do nosso país, que também inseriu, desde a origem, os negros numa posição marginal do mercado de trabalho, de que eram trabalhos que eram menos valorizados e que passaram a ganhar menos, e que isso, na formação urbana, foi também o que gera essas periferias, gera formas de moradia precárias, formas de moradia com menos acesso, e que isso também impacta no que é a renda, mas o próprio mercado de trabalho, o tempo que se leva para chegar num trabalho, o tempo de deslocamento diário, o tempo de deslocamento para um serviço. Então, também a nossa política econômica tem que olhar para o que é essa condição da inserção das mulheres, a condição de inserção de raça e a condição de inserção geográfica, territorial, a partir desse momento que a gente tem a formação das periferias e que isso agrava ainda mais as desigualdades. E aí, no momento que a gente vive hoje da pandemia, que a gente viveu esses últimos dois anos, isso foi ainda mais agravado, porque quem mais perde emprego são as pessoas que estão em posições mais vulneráveis. Então, as mulheres, as negras e negros, a juventude teve uma explosão de desemprego e de desalento também, é também quem mais perde renda e é quem, por exemplo, o maior motivo das mulheres na pandemia que perderam emprego, demorarem mais tempo para procurar, é porque elas foram sobrecarregadas com o trabalho doméstico. E, por outro lado, você tem também um outro fator social disso, que é o agravamento da violência doméstica, porque para as mulheres mais tempo em casa significou também um aumento dos casos de violência doméstica, sem que você tivesse um cuidado do Estado para isso. E, nesse último período, a gente teve uma contramão do que significaria uma economia que olhasse para isso, porque as políticas de austeridade, além de piorarem o quadro econômico que a gente tem, agravarem a crise, dificultarem a retomada, também significaram um corte de direitos que impacta os principais usuários dos serviços. Então, por exemplo, os serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social, as maiores usuárias são as mulheres, em especial as mulheres negras, as periferias brasileiras. Quando você tem um corte dessas verbas, mesmo o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que cuida de toda a base de dados, o controle dos programas sociais, teve um corte de 70% em 2021. Então, todos esses desmontes afetam mais quem são os principais usuários, mas também afeta mais quem tem uma sobrecarga de trabalho de cuidado maior. Então, quando você tem o Estado omisso no que seria o cuidado da sociedade, que pode ser responsabilizado nos serviços públicos, então, as creches, um sistema de saúde de qualidade com amplo alcance, as mulheres acabam tendo mais esse trabalho em casa porque elas são as responsáveis pelo cuidado das crianças e dos idosos. E a mesma coisa é que isso agrava o trabalho de cuidado também, especialmente das mulheres negras, que nas periferias têm um cuidado não só com o próprio núcleo familiar. Então, eu acho que seria um pouco desse o ponto de partida, assim, uma economia feminista e periférica que olhasse para essas desigualdades e conseguisse, a partir das políticas públicas, combater isso para gerar crescimento. Enquanto você falava, Lígia, eu pensava aqui que a gente costuma dizer que as mulheres deveriam ter salários iguais aos homens, em funções iguais. mas, a partir da constatação de que elas trabalham mais que os homens, a gente deveria pensar, inclusive, que o justo seria que as mulheres tivessem salários maiores do que os homens. Isso num quadro mais justo, ideal, do qual a gente ainda está distante. E você falava de outra coisa muito importante. A austeridade, essa política de austeridade, é aquela que parte do seguinte princípio. O governo, o Estado, a Prefeitura não pode gastar mais do que arrecada. E, em nome disso, se cortam verbas da saúde, da segurança pública, do ensino. Afinal, o Estado pode ou deve gastar mais do que arrecada? Onde é que está a pegadinha, a armadilha, nesse discurso reinante que a gente ouve quando liga a televisão, quando ouve políticos conservadores? Eu acho que a principal questão que a gente viveu nesse último período de muitos cortes, a armadilha que foi vendida com isso, é que se o Estado tem um resultado orçamentário positivo, isso vai gerar crescimento. E o primeiro problema disso está que, na realidade, o que significa o corte do Estado? Porque, quando você corta, significa que você tem menos demanda na sociedade. Você tem o que era consumo do governo, deixa de existir. E isso é uma coisa que movimenta a economia. Então, uma consequência disso é que você diminui a arrecadação, porque a arrecadação ela vem justamente da atividade. Então, você tem aí um corte que leva a uma perda de dinamismo, uma redução do crescimento, que gera uma perda de arrecadação, o que significa que isso nem resolveu o resultado orçamentário, se vai ser positivo ou negativo entre o que arrecada e o que gasta, vai se resolver porque o mesmo corte significa também uma renúncia. Mas, por outro lado, o gasto e o resultado ele tem que ser fruto de uma decisão social. A melhor forma de você resolver um resultado orçamentário ou um déficit é você ter crescimento, é você conseguir crescer mais do que você precisa pagar, por exemplo, com os juros, com a dívida, o custo da rolagem da dívida. Se você é cada mais que isso, você consegue reduzir o que é o déficit público. Mas, por outro lado, além disso, além de você conseguir, a partir de investindo dinheiro do governo na economia, gerar mais empregos, isso gera mais renda, isso gera crescimento, isso aumenta a arrecadação, isso reduz a dívida pública, você também tem uma opção social. Então, se você tem uma crise e o governo precisa gastar para salvar as pessoas da crise, pouco importa se naquele ano você vai ter um resultado negativo, porque você tem uma função social estabelecida do Estado que justamente no momento de crise é quando o governo mais precisa gastar para conseguir salvar vidas. Então, se você tem uma, como a gente viveu, uma pandemia e aí você deixa de gastar com saúde, por exemplo, porque esse vai ser um problema orçamentário, você está deixando as pessoas morrerem. E essa não é uma opção, a opção social que a gente tem é que a gente tem um Estado que dê conta de fornecer saúde pública e universal, de dê conta de oferecer educação pública, gratuita, universal e seja acessível para todo mundo e que consiga incluir mais pessoas, consiga possibilitar, por exemplo, que os jovens estendam o seu tempo de formação e entrem mais tarde no mercado de trabalho, ajudando, inclusive, nos indicadores de mercado de trabalho, que você tenha segurança pública de qualidade e humana. então a concepção de Estado que a gente tem é o que determina o que o Estado precisa gastar e o Pacto Social Brasileiro da nossa Constituição espera um Estado que seja garantidor de direitos. Então, para isso, a gente precisa ter investimento e gasto social, inclusive, porque, principalmente, porque o país é extremamente desigual. Então, se a gente espera que a gente seja um país que combata desigualdades, que tem uma vida mais justa, mais digna e mais humana, a gente precisa de um Estado que assuma essa responsabilidade. E aí tem esse erro de achar que o Estado assumir essa responsabilidade significa ele ser irresponsável fiscalmente, que não é verdade. a gente viu de que nos momentos da história brasileira em que o investimento público é mais alto são os momentos de maior crescimento e são os momentos que a gente tem menos crescimento da dívida pública. É, isso me lembra dois exemplos muito fáceis de entender. Antigamente, se dizia que o salário mínimo não podia crescer muito porque não ia haver dinheiro para pagar e, segundo, se o salário mínimo fosse muito alto, os preços iriam estourar. Outro exemplo que ocorrido na área de transporte público. Quando se criou o bilhete único na cidade de São Paulo e em outras cidades, a pessoa, com o preço de uma passagem, conseguia pegar vários ônibus no prazo de duas horas. Muita gente disse isso vai quebrar as empresas. O que ocorreu foi o contrário. Mais gente começou a usar ônibus, muita gente ia para o serviço a pé naquela época. Voltou também isso a acontecer hoje, infelizmente. As pessoas passaram a usar ônibus. Inclusive, as empresas passaram a ter rendimento melhor. Então, essa história de que investir em política pública vai quebrar a economia, já temos exemplos como o que você citou da macroeconomia, quando o governo e o Estado investem, a economia cresce, as pessoas vivem melhor. eu queria também perguntar para você sobre as periferias. Você falou, já que a gente está falando em transporte, desenvolvimento, há alguma forma de a política econômica, o plano econômico geral de um governo incluir as periferias de forma que promova desenvolvimento local, que as pessoas precisem cada vez menos se deslocar para outras regiões da sua cidade, gerar desenvolvimento local e uma qualidade de vida melhor. Existe algum projeto nesse sentido para um futuro governo Lula? Bom, Izeias, queria comentar um pouco dessa questão do salário mínimo antes, só que acho que é muito importante, porque é isso, a gente viu que quando o salário mínimo crescia acima da inflação, acima dos preços da economia, a economia mais crescia e no governo Bolsonaro o preço da cesta básica cresceu mais de três vezes mais do que o valor do salário mínimo e a gente não vê a economia crescendo, pelo contrário, a gente vê uma perda do poder de compra dos trabalhadores. Hoje, mais de 60% que um trabalhador que ganha um salário mínimo gasta para consumir uma cesta básica no mês. Então, a gente tem aí um quadro que agrava, inclusive, a miséria agrava esse quadro de volta da fome que a gente vive hoje. E eu acho que justamente pensando nessa questão social é que entra uma importância muito grande desse desenvolvimento das periferias a partir de arranjos territoriais. Então, como que a gente consegue organizar uma dinâmica do território que consiga pensar numa harmonia melhor entre o que significa a dinâmica da vida como um todo, que é a melhoria, por exemplo, da habitação, garantir que tenham serviços públicos de qualidade distribuídos no território, que você tenha acesso à saúde, mas acesso a saneamento, por exemplo, aqui no Brasil é um problema muito grande, tem uma dificuldade muito grande de chegar nas periferias. Isso gera um problema de saúde básica, que você tenha escolas que tenham investimento, que tenham uma infraestrutura também que garantam, por exemplo, que as crianças possam passar o dia na escola, que tenham um acompanhamento maior e essa estrutura ela passa por a gente pensar em incentivos ao desenvolvimento local. Então, que a gente tenha políticas de garantia de renda e que consigam alimentar circuitos de comércio e de troca local, a gente tem muitas experiências da economia solidária, por exemplo, que lidam com isso, de cooperativas, por exemplo, que juntam e aí especialmente as mulheres têm um papel muito importante de que cuidam dessa parte da produção de fato local nas periferias e também da própria produção, por exemplo, de alimentos. A gente tem nas grandes cidades você tem os cinturões verdes e que essa integração muitas vezes tem um custo muito alto, um desperdício muito grande quando você poderia ter uma política de incentivo e de troca mesmo e de cooperação regional. E isso, inclusive, porque essa questão de que você falou do transporte é muito importante, porque o tempo de deslocamento que você leva para o trabalho, mas não só para o trabalho, para o acesso a serviços, é contraprodutivo, né? E aí, além de tudo que você faz é que a periferia movimenta a economia do centro e não como deveria ser o contrário, que deveria ser o centro movimentando a economia da periferia ou a própria periferia movimentando essa economia, porque você desloca as pessoas para passarem um dia no centro, consomem serviços no centro, consomem produtos do centro e as periferias ficam de fora dessa lógica do desenvolvimento, né? Então, acho que a gente pensar em arranjos produtivos territoriais que levassem em conta uma lógica de cooperação e não de competição, por exemplo, que levassem em conta os pequenos produtores, as micro e pequenas empresas, que são os mais impactados e que são quem mais gera emprego, né? Hoje, os maiores empregadores do Brasil são os micro e pequenas empresas, que são muitas vezes empresas locais, territoriais e de bairro e são quem é mais afetado porque não tem acesso a crédito. Então, por exemplo, uma política para as periferias que garantissem um acesso a crédito é o que garante, por exemplo, que vai conseguir ter investimento produtivo, é o que garante que vai conseguir ter uma venda local e estimula a economia daquela região. Mas você tem essas pessoas que estão de fora do circuito do crédito porque são considerados muito arriscados ou quando conseguem, conseguem taxas de juros muito altas e que acaba sendo impossível, o que gera hoje mais de 70% das famílias endividadas, a grande maioria das empresas também, especialmente as pequenas empresas endividadas e isso compromete a capacidade que a gente tem de gerar emprego. Então, eu acho que combinar uma política de emprego com uma política de crédito e uma política de incentivo ao enraizamento territorial e ao circuito territorial cooperativo é fundamental e eu acho que isso tem que estar presente num projeto de desenvolvimento econômico que busque combater as desigualdades. Muito bem. Você acha, inclusive, que essas empresas pequenas e médias empresas localizadas nos territórios podem se inserir numa cadeia produtiva mais ampla e passar, inclusive, a ser fornecedor de grandes empresas ou do próprio governo, seja a prefeitura, seja o governo do Estado? Você acha isso possível? Porque não adianta também só pegar o crédito no banco uma vez só, aí você arruma, por exemplo, ali o teu pequeno negócio e acabou. Você precisa também inserir essa empresa na cadeia produtiva? Isso é possível? Sem dúvida, eu acho que isso é fundamental. Na realidade, o governo Bolsonaro abandonou, eliminou vários programas de compras públicas que a gente tinha e a gente tem muitas políticas de compras públicas que são muito bem sucedidas, como é o caso aqui na cidade de São Paulo da política da merenda escolar, comprar da agricultura familiar, justamente desses cinturões que foi implementada na gestão da prefeitura do Fernando Haddad. E eu acho que esse tipo de programa de compra pública que leva em conta os produtores que têm uma relação de trabalho, inclusive, mais cooperativa, menos exploratória e que conseguem incentivar a economia dessas empresas que, de fato, tomam crédito, conseguem produzir e aí quem compra. O governo tem um papel fundamental nisso, então a gente conseguir reestruturar e ampliar e criar novos programas de compra pública que levem-se em conta sem dúvida fundamental, ao mesmo tempo que estimular a renda, então também é isso, não basta a gente dar o crédito se a gente não dá a renda para quem está na periferia e vai consumir também desses pequenos produtores, então a gente garantir que tenha emprego, garantir que a gente tenha política de renda, de transferência de renda, garantir que a gente tenha uma renda mínima, por exemplo, uma renda, tem propostas mais avançadas, por exemplo, de renda básica para mulheres, que consiga, então, garantir uma renda básica mínima para mulheres, que seria uma forma, inclusive, de remunerar esse trabalho não remunerado que a gente vinha falando no começo, e isso garante que você tenha uma renda para estimular a economia daquele território. Então, eu acho que nessas duas frentes é fundamental que a gente consiga fazer que essa produção seja, de fato, efetivada na venda. Então, o governo tem um papel muito grande nisso, e aí, eu acho que tanto o governo federal, mas eu acho que tem um papel muito grande da articulação das prefeituras, que é quem está, de fato, no território, e do governo do estado, que é fundamental também nisso, que tem uma integração regional, muitas vezes, o que são, essas produções são em cidades periféricas, não necessariamente na periferia de uma mesma cidade, mas são em cidades próximas, então, uma lógica também de consorciamento urbano, que consiga entender o que é essas diferentes, o que está sendo produzido em cada local, para que a gente consiga, de fato, garantir que tenha esse estímulo a gerar renda, e, inclusive, uma forma de produção que seja mais solidária e menos exploratória. quando você fala em periferias que elas não são necessariamente inseridas numa única cidade, me lembrou aqui Franco da Rocha, que viveu uma tragédia recentemente, Petrópolis, que é uma cidade, mas que também faz parte de uma periferia da mancha urbana da Grande São Paulo, Petrópolis, no Rio de Janeiro, e você vê ali vários problemas de infraestrutura que geram esses desastres. Não é só São Pedro o responsável. Projetos de reconstrução dessas cidades e de investimento na infraestrutura, de moradia, distribuição de água e etc., isso também geraria empregos, mas, em lugar de você contratar uma grande empreiteira, você poderia convocar empreiteiras locais, pequenos grupos, cooperativas, isso é possível ou, do ponto de vista de grandes projetos, isso é inviável? Não, eu acho que isso é completamente inviável, isso deveria ser um objetivo, porque, para você criar uma obra, as obras de infraestrutura, no geral, elas têm esses dois lados, ela tem um lado que ela organiza uma parte da oferta, então, ela gera uma melhor estrutura física, seja, por exemplo, para o transporte, seja alguma questão de logística, seja para uma questão de saneamento, mas ela também tem um lado de demanda, que é justamente gerar emprego, gerar renda e movimentar a economia, e quando a gente pensa na necessidade de investimentos de estrutura que essas cidades periféricas têm, é fundamental que isso esteja ligado a gerar renda para aquela própria cidade, para que você consiga gerar, tanto o lado da oferta, quanto o lado da demanda ali no território e conseguir articular esses grupos, até por uma questão de que, você está pensando em uma cidade e você não precisa deslocar uma equipe que vai empregar a gente de outros lugares, claro que a gente tem que gerar emprego em todos os lugares, mas tem um desenvolvimento localizado, e que eu acho que ele tem que ser também cooperativo entre as cidades, então acho que as cidades também, que são as capitais próximas, também tem que ter um comprometimento com o que é a estrutura compartilhada, porque muitas vezes o que divide uma cidade é uma rua, e não dá para você ter uma política para o lado ímpar e uma política para o lado par, você precisa ter uma integração também disso e uma cooperação, porque tem uma dinâmica da vida já, muito integrada, como é o caso da necessidade da integração do transporte, mas também dos serviços, porque às vezes é mais perto, você mora num município, mas é mais perto de você ir numa UBS que está no município vizinho do que no próprio município, então, esse tipo de política também é fundamental, mas também gerar emprego na própria cidade significa também você gerar uma permanência maior dos trabalhadores daquela cidade ali, né? Eu estava uma vez acompanhando o Haddad, tem rodado muito Estado, falado conhecido e pensado num programa aí para o Estado, e aí uma vez a gente estava numa plenária lá em Bugaçu, que é também aqui da região metropolitana de São Paulo, na macro Osasco, e aí falaram uma coisa que eu fiquei pensando muito, que é como as cidades dormitórias são cidades que ninguém dorme, porque as pessoas saem trabalhar às quatro da manhã e chegam do trabalho mais de meia-noite, e aí tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer comida, tem que preparar marmita para o dia seguinte e eu acho que isso é um tipo de lógica que a gente não deveria querer que prevalecesse, muito além de melhorar o que é a relação de uma cidade com outra, é criar oportunidade na própria cidade, então isso está na política de desenvolvimento regional, nessas obras de infraestrutura, mas está no que a gente vinha falando antes de arranjos produtivos e circuitos econômicos mesmo sejam possíveis e que gerem uma perspectiva de futuro, porque no caso da juventude, por exemplo, muitas vezes um jovem dessas cidades, tudo o que ele gostaria é ter uma possibilidade de permanecer na cidade, mas a primeira coisa que ele espera é que na primeira oportunidade que ele tenha, ele saia dali, então eu acho que pensar uma política de desenvolvimento na lógica da juventude é uma perspectiva de que cria oportunidade para que você possa tomar uma opção de construir o seu futuro onde você queira e que... Lígia, você falava dos jovens, o estímulo a partir dos projetos que os governos municipais, estaduais podem realizar para inclusive estimular a permanência dos jovens nas suas cidades de origem, nos seus territórios. E aí eu quero aproveitar esse gancho sobre os jovens para te perguntar o seguinte, os economistas, quando a gente pensa em economistas e especialmente quando a gente vê economistas falando na televisão, a ideia que se passa sempre é de um grupo de pessoas já de mais idade, muito, um ar sério, esses já foram jovens também, não é? O que que os jovens economistas como você podem aportar de mudança no modo de olhar a economia, planejar a economia e aplicar a economia? Bom, Isaías, eu acho que essa pergunta é fundamental, porque quando a gente faz inclusive uma disputa geracional para participar mais desses espaços é também entendendo que a diversidade geracional ela é importante para a formulação, para o pensamento econômico, né? E eu acho que essa dinâmica que a gente tem de poder conviver com economistas com quem a gente aprende muito, mas trazer contribuições também a partir de uma geração mesmo que move a gente em relação ao mundo é diferente, né? Eu acho que entre alguns grupos de economistas os jovens trazem muito menos coisas novas do que é no campo da esquerda, né? Dos heterodoxos. Acho que os liberais eles há muito tempo têm o mesmo receituário e que muda muito menos, né? Até por isso a gente vê que as figurinhas são sempre muito mais carimbadas aí, eu acho que esse estereótipo do economista é muitas vezes vinculado a esse campo. Enquanto eu acho que no nosso campo, No que a gente chama da heterodoxia no campo da esquerda na economia, a gente tem uma mudança muito maior. No próprio núcleo de economistas do PT, a gente tem uma convivência e uma diversidade geracional muito grande. Desde quem está há muito mais tempo são nossos mestres que nos ensinaram tanto, até pessoas de gerações intermediárias e aí até eu, a minha geração que somos bem mais jovens que estamos nos formando ainda no mestrado, no doutorado, buscando trazer algumas contribuições para esses espaços. E eu acho que das grandes contribuições que a gente pode trazer são da gente pensar de novas formas de desenvolvimento ligadas a questões contemporâneas. Então, eu acho que se o primeiro governo Lula, os primeiros governos do PT foram marcados por governos que ensinaram para o mundo que era possível crescer distribuindo renda, sem dúvida, hoje a gente olha para a economia e vê que é necessário e é possível que um próximo eventual governo Lula consiga mostrar para o mundo que é possível crescer distribuindo renda e promovendo a transição ecológica e energética, entendendo de que só vai existir o mundo nos próximos 40, 50 anos se no presente a gente lidar com essas questões, mas até mesmo a gente já tem vivido no presente os impactos das mudanças climáticas, como é o caso da própria pandemia que, sem dúvida nenhuma, está relacionada a uma forma abusiva da relação do ser humano com o meio ambiente e que pode ter uma forma de relação mais cooperativa solidária ou os alagamentos, enchentes e desabamentos que a gente viveu aqui no Brasil no início do ano que custaram muitas vidas e que poderiam ter sido prevenidos com mais atuação do Estado nesse tipo de prevenção, uma relação de desenvolvimento econômico que não lidasse dessa forma com isso. Então, acho que, sem dúvida, essa bandeira da transição ecológica e energética é uma questão que a atual geração de economistas tem trazido e que tem aparecido cada vez mais em grandes planos econômicos, como é o caso do Plano Binding ou do Plano de Reconstrução da Europa e que eu tenho certeza de que vai estar presente num governo progressista no Brasil caso a gente venha retomar aí a direção do Projeto Econômico Nacional e outras questões que acho que são fundamentais que também sempre foram atuais mas eu acho que tem ganhado uma força maior e uma perspectiva diferente, uma importância diferente no debate econômico são questões como a da economia feminista que a gente vinha tratando antes, então a economia feminista tem se consolidado não só como uma preocupação econômica mas quase como um campo de pesquisa mesmo novo nessas questões da economia do cuidado da remuneração do trabalho reprodutivo da importância do trabalho reprodutivo para a produção econômica mesmo tem assumido uma centralidade muito grande e acho que é uma questão que a atual geração de economistas tem pensado muito da mesma forma que as questões do racismo estrutural no campo econômico para além das políticas de promoção da igualdade racial a compreensão mesmo do combate à desigualdade racial como um fator chave para o desenvolvimento para o crescimento econômico inclusivo como que lidar com essas questões da desigualdade no mercado de trabalho mas na sociedade de maneira geral visam a contribuir com isso e finalmente também acho que a questão da juventude também é algo muito importante e que eu acho que é uma das coisas que move a geração de economistas que eu faço parte é uma geração de que olhou para uma economia que vinha melhorando e que tinha muita oportunidade e passou a ver um país entrar em crise e várias promessas completamente não cumpridas então a gente tinha um cenário que os jovens podiam entrar na universidade melhorar sua formação conquistar melhores posições e melhores salários no mercado de trabalho e que depois veio uma reforma trabalhista que acabou com esses direitos e que principalmente os jovens foram os mais prejudicados por se inserirem de maneira mais precária com menores salários com maior informalidade além da reforma da previdência acabar com o sonho de aposentadoria da minha geração que sabe que vai trabalhar até morrer caso esse cenário não seja revertido então eu acho que também essas questões da conjuntura moveram muitas pessoas muitos jovens a quererem participar do debate econômico a querer se formar em economia incidir sobre isso e eu acho que sem dúvida essa vontade de contribuição muito grande para o que é um projeto de crescimento e desenvolvimento inclusivo faz parte de uma vontade que se tem de contribuir com esse debate então acho que isso é fundamental além da maior pluralidade de vozes que a gente tem hoje na economia então acho que esse cenário por exemplo de economistas majoritariamente brancos ele se foi realidade para uma geração ele não é mais a realidade hoje de quem se formam nas universidades nas faculdades de economia Brasil afora as políticas de inclusão na universidade que a gente promoveu com o ProUni o Fies as cotas raciais foram fundamentais para que a própria agenda de pesquisa seja pensada de uma maneira diversa de que seja um outro ponto de partida que olhe para essas desigualdades e para as questões do desenvolvimento embora a gente ainda tenha muito para avançar embora ainda sejam gerações mais recentes que venham se formando a gente tenha um esforço de cada vez mais incluir mais negros nas universidades garantir a permanência que formem quadros que estejam pensando no Brasil acho que a gente ainda tem a economia ainda é uma ciência um curso bastante masculino também é um desafio a gente mudar isso especialmente quando a gente olha que por exemplo hoje entram mais negros nos cursos de graduação mas a gente ainda tem muitos poucos cursos com cotas na pós-graduação o que faz com que seja uma permanência menor na carreira acadêmica mesma coisa as mulheres por mais que tem algumas políticas de incentivo ainda não existam cotas de dinheiro mas tem aumentado a participação de mulheres nos cursos de economia na pós cai muito isso no corpo docente são pouquíssimas mulheres e negros que compõem das universidades acho que são os desafios mas eu acho que sem dúvida essa diversidade que a nossa geração trouxe ela para além de estar antenada com os desafios recentes que vem sendo debatidos no mundo ela traz também uma perspectiva de muitos sonhos de transformação e acho que tem muito a contribuir aprendendo muito com quem veio antes e quem nos ensina tanto mas tentando trazer a nossa parcela de contribuição para esse debate tão importante isso é maravilhoso a economia assim como outras ciências elas são tanto quanto distantes da maioria das pessoas economia além disso ela tem uma interferência direta na vida das pessoas mas muitas vezes infelizmente boa parte das pessoas não conhece os mecanismos que regem fenômenos como formação de preços inflação distribuição dos alimentos produzidos seria bom na sua opinião que o debate econômico se popularizasse mesmo entre as pessoas que não cursam economia e de que maneira isso poderia ser feito você acha que os coletivos os movimentos sociais podem contribuir com essa popularização dos conceitos econômicos sem dúvida nenhuma eu acho que isso é fundamental né acho que a economia é um debate que está presente na vida de todo mundo independente de as pessoas ser economista ou não ou qualquer profissão que tenha todo mundo procura emprego todo mundo sabe se está trabalhando ou está desempregado todo mundo sabe se está ganhando mais ou menos todo mundo sabe que o arroz está mais caro que o tomate está mais caro que o combustível está mais caro mas eu acho que a gente democratizar e popularizar o debate é fundamental entender o que está por trás desses movimentos então como que o preço do combustível ele impacta não só quem tem um carro e vai ali abastecer no posto de gasolina mas ele impacta o preço da passagem de ônibus que todo mundo usa porque está envolvido o preço do combustível ele impacta o preço dos produtos finais que a gente compra no mercado porque o frete o preço do transporte das mercadorias que no Brasil é principalmente rodoviário fica mais caro o preço do petróleo dos combustíveis também é o mesmo movimento que impacta o preço do gás de cozinha por exemplo subir agora o preço dos fertilizantes a escassez de fertilizantes vai fazer com que os alimentos fiquem mais caros se a gente tem menos emprego não é só uma pessoa que está desempregada são várias pessoas que estão deixando de consumir que faz com que o país cresça menos que tenha menos investimento porque não tem quem vai comprar então eu acho que essa série de conceitos a maior parte das pessoas de alguma forma entende porque vive na prática mas eu acho que conseguir popularizar o que que é a origem desses problemas como que isso se movimenta porque que os preços sobem porque que o desemprego sobe porque que um projeto econômico é melhor ou é pior o que que significa melhor ou pior é melhor pra quem pior pra quem o que significa a taxa de juros como que isso impacta as famílias é fundamental e eu acho que pra isso a gente tem uma série de trabalhos necessários pra fazer acho que tanto trabalhos institucionais mas eu acho que principalmente trabalhos de militância eu acho que a popularização desse debate é a outra perna de quem é um economista militante um economista de esquerda uma perna sem dúvida é isso que a gente vinha debatendo antes que é pensar em projetos de desenvolvimento distributivos e a outra perna é como a gente populariza esse debate que já tá tanto no dia a dia do povo então conseguir utilizar os coletivos que a gente tem de economistas progressistas então coletivos como o Desajuste por exemplo que eu faço parte mas existem uma série de coletivos desse pelo Brasil de estudantes não estudantes de pessoas mais jovens mais velhas sobretudo de mais jovens que tem essa vontade de militância de militância maior mas muitos coletivos com coletivos de organização também de militância de trabalho de base das periferias que a gente consiga então juntar coletivos que são temáticos com coletivos que possuem trabalho de base pra conseguir popularizar mesmo e disseminar esse debate e dispor informação conseguir uma troca porque também é um aprendizado muito grande pra quem tá na economia conseguir entender que essa linguagem só faz sentido se ela é compreendida pela população se ela é compreendida pelo trabalhador o trabalhador só consegue entender que tá perdendo direito se ele faz parte de um processo disso e só faz sentido a gente dizer que tá perdendo direito se o trabalhador entende isso e a gente consegue ter uma mobilização uma articulação pelas pautas então eu acho que o trabalho dos coletivos dos partidos políticos dos movimentos sociais é fundamental pra gente popularizar esse debate e é só popularizando esse debate que a gente consegue de fato construir uma agenda de enfrentamento que sustente uma agenda de transformação que consiga dar vazão pra isso consiga eleger um novo projeto e dar sustentação e fazer reivindicação assim como foi por exemplo uma série de agendas econômicas que a gente teve progressistas como a própria política de valorização do salário mínimo que a gente comentou ela foi conquistada porque teve uma demanda popular por isso então acho que a gente conseguir transferir o que são demandas de uma agenda econômica progressista e o que é a realidade do funcionamento da economia é fundamental e essa articulação é muito necessária acho que a gente do Desajuste de vários outros coletivos junto com a fundação temos que pensar em como conectar vários coletivos que fazem parte dessa rede pra popularizar esse debate Bom o coletivo Desajuste vocês estão vendo aí tem disposição de participar de debates o próprio nome Desajuste é uma provocação e tanto porque se fala tanto em ajuste ajuste fiscal ajuste disso ajuste daquilo em sacrifício em detrimento do bem-estar da população Lígia a gente está caminhando pro final é um prazer aqui conversar contigo aprender e pra encerrar eu queria você falava em pesquisa em linhas de pesquisa agora há pouco eu queria perguntar pra você qual é a pesquisa que você está fazendo no teu projeto de mestrado eu estou definindo minha pesquisa ainda mas eu tenho pesquisado tenho estudado sobre agendas e estilos de desenvolvimento então quais são as formas possíveis de caminhos para desenvolvimento dada uma realidade quais são as políticas econômicas que a gente pode construir pra isso pensando no que é o objetivo desse desenvolvimento então se é distribuir renda se é combater desigualdade se é conseguir ter uma inclusão social e aí dentro dessa grande agenda eu tenho estudado recentemente o trabalho na juventude então quais políticas de trabalho a gente pode ter pra juventude como uma política do mercado de trabalho pra juventude seja conseguir aumentar a permanência na educação pra ter uma melhor qualificação seja conseguir ter mais estímulo a emprego seja conseguir como a gente estava falando ter empregos nos territórios como que essa relação do mercado de trabalho da juventude pode ser combinada com uma agenda de desenvolvimento inclusivo com distribuição de renda nacional Lígia muito obrigado pelo seu tempo pelo seu conhecimento pela sua disposição energia conte conosco espero que a gente possa conversar mais vezes muito obrigada Isaías obrigada toda a Isaías da equipe do Reconexão Periferia da Fundação Perseu Abramo é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e obrigado todo mundo aí que assistiu espero que tenha contribuído um beijo grande outro beijão pra você claro que contribuiu a Lígia escreve um artigo na edição deste mês de março abril da revista Reconexão Periferias que pode ser vista no site da Fundação Perseu Abramo um grande beijo pra você até a próxima até a próxima tchau